Juro não pensei, iria me apaixonar Mas toda cor é assim Alguma estética me tomou conta de mim Palmo de vocês, eu quero ouvir assim, ó O que é que eu faço agora? Já pensei que ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais, viver é mais E ser feliz, veja como vou Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais, viver é mais